Fala, meu querido! Que pergunta maravilhosa e extremamente atual, né? Ó, muito provavelmente não, pois o Inep tem um banco de questões que foi alimentado ao longo dos anos. Inclusive está defasado em relação às disciplinas, ciências de natureza, ciências humanas e é muito improvável cair. Agora, se a gente trabalhar soro, vacina, a diferença entre elas, isso sim pode ser detalhado mais especificamente nessa prova. Vale lembrar também que o vírus causador da atual pandemia é o SARS-CoV-2 da Covid-19. Um vírus de RNA, senso positivo, isso mesmo, onde a célula consegue traduzi-lo como se fosse um RNA mensageiro. Então, é muito provável que não venha a ser detalhado, mas foca bastante na diferença de soro e vacina. Vacina é um método preventivo artificial ativo, onde nosso organismo é ativado a produzir diretamente células e substâncias específicas, como as imunoglobulinas, já o soro, também é um método terapêutico, ele é para tratamento, também artificial e já contém as imunoglobulinas prontas. Muito obrigado, queridos e queridas, muita atenção e que isso vai cair no Enem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma